Conheces esta música? Já nos confundiram hoje Que é bom para mim Não te stop! Eu não te stop! Chega! Confuso! Apoio! 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 O que será que é sempre confusão Com o seu brilho da esquerda é uma vez na verdade Se eu for seguro do mundo é zero concha Não tem solvação, não tem problema Quero ver com a gente morrer E só quero ver se eu ir Quero ver com a gente morrer Não quero mais! Não quero mais! Siga! Siga! Estou a brigar com o que estou a dizer Vou achar que sai o que é que fazer Confusar com o que é que é que já Vamos dar no certo! A própria violência Não quero mais! Mas quero mais! Não quero mais! Não quero mais! Só estou a brincar! Não quero mais! Vamos lá! Vamos lá! Fεί... Não ludo servá-se é tivés. Não ludo serosed, assurdo, Vizzo que se o imenso de você, Deve ser o seu posto, João Paulo, de Deus! Tô com o gol, meu irmão, que é o gol, tá? Iis um posto! Na mim é a cabeça, E nas suas suas espéras, Por exemplo, Que isso é o progredor da pústão! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL